Eles receberam críticas por suas fotos de maiô. Veja agora! Eugênia Silva Olá, gênios e gênias! Quando as celebridades publicam fotos e roupas de banho, elas se expõem a críticas dos usuários de internet. Vamos ver hoje algumas celebridades que receberam críticas por conta disso. Começamos nossa lista por Belinda, a atriz conhecida por interpretar a gêmea Silvana e Mariana em Cúmplices de um Resgate. A atriz foi acusada de abusar do Photoshop, pois a perna dela está um pouco diferente. Está muito grossa na parte da canela. O que vocês acham? Horácio Pancieri Atualmente nas sites do SBT como Carlos em O Caminho para o Destino, ao publicar esta foto, o ator foi considerado gordo em suas férias mais recentes. Depois, o ator publicou uma mensagem afirmando que ele não foi afetado pelas críticas. Irina Baeva A atriz pousou muito sexo em um biquíni. E os usuários do Instagram apontaram como uma estratégia para esquecer que supostamente ela era a causa da separação do ator Gabriel Soto e Geraldine Bazan. O que não tem nada a ver com... Mas essa foi a crítica recebida quando ela postou essa foto. Vai entender, né? Thalia Mundialmente conhecida, ela publica esta imagem e a cantora foi chamada de gorda. Isso mesmo, gorda. Apesar da cantora ter apenas 55 centímetros de cintura, ela não se livrou das críticas. Esses e muitos outros atores e atrizes passam por essas críticas. Mas pense comigo. Eles são seres humanos como nós. Nem mesmo pelo fato de ser famoso. Todos somos seres humanos e ninguém é perfeito. Então não tenho por que criticarem pelo fato de eles estarem gordos ou magros, bonito ou feio. Ninguém é perfeito. Vamos acabar com esse tabu. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Comentem abaixo o que vocês acharam sobre as imagens, tá bom? Se inscrevam no canal Fala Gênia. Conheçam o nosso site. O link está aqui na descrição do vídeo. Um super beijo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.